Música Canal Rei Dami do Youtube A partir de agora mais um vídeo Dessa vez aqui na loja AJS Rações Do meu amigo Alexandre Ele vai dar um giro nessa loja Uma loja bem equipada para você Você que mora aqui em Caruaru E alguma cidade vizinha Cidade equipada em ração alimentar Para o seu animal Vem aqui na loja do meu amigo Alexandre Que tem tudo de bom Uma loja completa de ração, acessórios para o seu animal Medicamentos Todo tipo de ração A partir de agora mais um vídeo Para o canal Rei Dami do Youtube Amigo Alexandre Você vai encontrar uma série de coisas aqui Pinto de um dia Olha aí Você vai encontrar essa série de mercadoria aqui Só aqui na loja aqui Você vem aqui e compra Codorno aqui Todos a loja sempre com preço proporcional Alexandre se preocupa muito Com o cliente dele aqui Arame, ração para o seu animal Todo equipamento para o homem do campo Também tem aqui em Alexandre E a gente segue em frente com esse vídeo Para o canal Rei Dami do Youtube Essa parte aqui a gente está no início da loja Você percebe uma loja muito bem equipada Aqui ó Cidade de Caruaru Sentido, bairro da Rendeira Alexandre entrega ração Em qualquer bairro da cidade aqui de Caruaru E zona rural Você ainda se precisar pode agendar Um veterinário para olhar seu animal Então a loja aqui é assim ó São diversas marcas de rações Aqui para você Na loja do meu amigo Alexandre Atendimento nota 10 Para a gente falar O canal Rei Dami do Youtube Tem muito orgulho De anunciar uma marca De primeiríssima qualidade A JS Rações Aqui do meu amigo Alexandre Aqui ó São produtos diferenciados né meu irmão Produtos diferenciados aqui JS Rações Aqui nós temos variedade De vários tipos de rações Xanin, gato, pedigree Aqui você chega É bem atendido e recebido E a melhor recepção Que você pode ter A gente tem aqui Quer comprar melhor ração Que eu tenho as reações aqui Qualidade e sabor Para você Muito obrigado Valeu que é jóia Tamo junto A reação para o seu cavalo Para gato, cão né Gato, cão Vaca, leve Vamos seguindo Faça Apagaio Pelopsita Arroz para cachorro Trauda Areia para gato Nós temos Vários validade Aqui o cliente não sai Com a maior banana Aqui nós temos Comedores Previdores de água Inseticida Para veneno Caso para o seu animal Produto limpeza Nós temos xampu Essenciais Nutrição Revitalização Fraldas Nós temos xampu Nós temos venenos Nós temos validade Em promoções Em agrado Brinquedo para o seu animal De estimação Nós temos também Nós temos alia para gato Nós temos também Validade Como cola ratos também Vou O seu animal Ok Você que ainda não tem Sua casinha Para o seu animal Nós temos Várias variedades Novas Casinhas Cagadores Que vem com preto Vem com pacos Comedor Gaulinha para levar Para outra cidade Nós temos também Aí vindo para cá Claro Pode faltar A coleirinha São Várias variedades Então Várias variedades Aqui é parte Para o cavalo Se você que está com o cavalo Não é vindo Se gosta de galopar Nós temos Cabeçados Nós temos Você que quer dar de comida A seu cavalo Com sossego Nós temos a redinha De botar O cafim dele Nós temos também Validade Desem bota Você que adora Bota De Traquejada Nós temos Aqui o cliente Não sai Com a mão Abanando Bota Nós temos De variedades É uma loja completa Vários tamanhos Loja completa Temos vassouras Rosos Vassourão Desentupidor Entendeu E variedades de ações A gente tem para mais De cinquenta variedades Como Com Com Gatos Naturalis Nós temos Naturalis Gatã Micate Kitty Cat Fete Gris Nós temos essas variedades Bum Bum Show Nós temos Duas coisas aqui E uíscas Ok Beleza Certo Você que tem seu pintal E quer fazer um plantio Nós temos plantio De Várias de semente Com Melancia Morango Cenoura Pimentão E vem subindo Lâmpada Para a sua casa Nós temos várias variedades Não só assim Como também Lâmpada Florescente Comedor Para o passarinho Variedade Para o cão Também Variedade Saca de ração Aqui a gente vende pente Pente Para piquear seu pãozinho Pente Saco A gente vende em saco Também Um quilo E a granela Ração né Do jeito que o cliente Permitir Certo Essa outra aí A gente tem Essa zupe aqui Ela é tradicional E beleza É deliciosa A gente vende em saco E vende a granela Olha como ela linda Brilha Cheirosa é ela Bateria para o seu carro Nós temos Moto e carro Olho para o motor De moto e carro Nós temos também Entendeu E aqui É diversas Mais mercadorias Que vem chegando Para botar preço E assim Se você vai Biscoito Para o seu cão Aí Você que gosta De brincar Com o seu pãozinho Com o biscoitinho Dez Após o aperitivo Ele vai ficar um sucesso Ok A JTS Ração Representando Então realmente É uma loja Completa Um seguidor De ração animal Para você Vem aqui Na JTS Rações E faça um bom negócio Você que gosta de fumar Fumo daqueles de pacaia A gente tem Várias variedades Fumo de avião Fumo bom E fumo bom E fumo do trevo E fora isso Ainda várias carteiras Em cigarro Que você gosta de fumar Pode vir aqui Então aqui É uma loja Mini completa Valeu meu joel Um abraço Alexandre Proprietário Da JTS Rações Aqui na cidade De Caruaru Lembra que entrega Ração em qualquer lugar Na cidade Exatamente Aqui a JTS Rações Falando Querendo agradecer A todos os clientes E amigos Que fazem parte Do trabalho Até hoje E querendo agradecer A presença de todos Aqui E dizer a todos Que estamos aí Empenhados Com essa pandemia Infelizmente Confinamento total Mas a JTS Rações Vem aqui dizer a vocês Que temos um trabalho De entrega Diferenciável Entrega em domicílio Onde é só Chamar aí no zap 9880-6759 E mandar o senhor Tirar seu pedido Que a gente deixa aí Na sua residência Temos veterinário Também trabalhando Na sua residência Aqui na loja Se precisar também Só chamar aí no zap Temos uma grande variedade De medicamentos Rações, acessórios É só chamar aí no pessoal O Alexandre Interessante da loja Que ela tem um segmento De atendimento ao público Em outras modalidades Também Como crédito Você bota Colocamos crédito Leva no celular Em vivo Claro Todos os operadores Viu E é isso aí É uma loja Compreta um segmento De ração animal Mas presta serviço A uma variedade De serviços Aqui na loja Exatamente A gente agradece aí Lembrando Qual o nome da rua aqui? Rua Justino Francisco Da Silva Número 616 Aqui no bairro do Cé Na principal Próxima igreja católica Sentido rendeira Né? Sentido rendeira Valeu A gente agradece Alexandre Um abraço Para o canal Rei da Amiduim Tamo junto Meu rei Mas ela me algembou Com o laço Do seu cabelo E amarrou Com os olhos Do coração Do aquele Colim Mas o amor Ficou